E salve, salve pessoal, eu sou o Tio Vini, você está no canal Next Gen e vamos para algumas notícias muito boas que estão acontecendo agora, nesse exato momento. A primeira de tudo pessoal, como vocês podem ver, acabou de lançar o FC24 no Game Pass, então pra você que tem o Xbox One, Xbox Series e PC, você pode estar desfrutando desse grande game de futebol que está disponível pra você no Game Pass. Pessoal, esse é um game do ano com diversas novas jogabilidades, diversas novas tecnologias que foram implementadas, além de gráficos, né? Que aí diz que foram melhorados do antigo FIFA para esse FC. Vocês vão poder estar jogando agora com todas as conquistas, com todas as opções de jogar online, a linha Ultimate. Você pode estar desfrutando agora o jogo completinho no Game Pass, beleza? E a segunda notícia pessoal, e última agora desse vídeo, é que o Xbox conquista maio graças ao crescimento do seu impacto publicitário. Essa notícia acabou de sair. A gente tem um estudo aqui da YouGov Brand Index, que pegaram algumas empresas e fizeram pesquisas de como anda a publicidade em relação à população. O que a população tem visto dessas empresas como publicidade no mercado. Com um aumento de 8,38 pontos, a Microsoft se tornou a marca que mais melhorou seu impacto publicitário durante o mês de maio em todo o Brasil, de acordo com a YouGov Brand Index. Com esse incremento, a empresa de entretenimento digital foi a líder no mais recente ranking do anunciante do mês. O estudo, realizado entre 26 de abril e 23 de maio, avaliou mais de 420 serviços e produtos no país. Especificamente, ela avaliou essas marcas de acordo com a mudança de pontuação de consciência da publicidade entre os dias de melhor e dias de pior desempenho do período. Essa métrica, ela reflete a quantidade de adultos brasileiros que se lembram de ter visto um anúncio de marca nas últimas semanas. O Xbox não foi a única marca de videogame com alto crescimento da consciência de publicidade no período. A japonesa Nintendo também mostrou alta eficiência em maio com um aumento de mais de 6,74 pontos, o que lhe rendeu o sexto lugar no ranking top 10. Além dela, tiveram os melhores empenhos. Complementando o restante do top 10 deste mês, estão o Volkswagen, que apresentou um aumento de pontuação de consciência de publicidade de mais de 6,8 pontos, entre o melhor e o pior no mesmo período. YouTube com mais de 6,08 pontos, Chevrolet com mais de 5,91 pontos e Nissan com mais de 5,81 pontos. A Nissan também se destacou como a marca com o maior aumento percentual entre as 10 principais marcas no novo ranking do anunciante do mês. Entre os mais de 420 marcas analisadas, a GoBloPlay teve o pior desempenho com a queda de menos 8,5 pontos. Também entre o seu melhor e o pior dia de 26 de abril a 23 de maio. Então pessoal, aqui está o gráfico com o ranking. A Microsoft ali entre os top 10, né? Então a gente tem Nissan, Chevrolet, YouTube, Volkswagen, Nintendo, Azul, Santander, Pantene, Oboticário, Xbox, Game, Studio. O que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que a nova campanha de publicidade da Microsoft está dando certo aqui no Brasil. Ela está atacando principalmente aí em relação ao Game Pass com a compra da Activision Blizzard, com o showcase que teve agora recentemente. Então ela vem atacando de forma um pouco mais agressiva com a sua publicidade, fazendo com que as pessoas tenham sempre na mente algum tipo de anúncio que a Microsoft fez. Isso não só online, tá pessoal? Isso está em campanhas de outdoor, isso está em campanhas televisivas. Então tem toda uma esfera por trás de campanhas fazendo com que a marca Xbox esteja sempre na mentalidade do brasileiro. Principalmente agora em maio. O que eu espero? Eu espero que isso cresça ainda mais, né pessoal? Para nós que somos fãs da marca, a gente quer que campanhas publicitárias estejam sempre um pouco mais agressivas. Para quê? Para fazer com que o Xbox Game Pass tenha mais assinantes e, consequentemente, tenha mais vendas de consoles. E o produto esteja sempre na mentalidade do povo brasileiro, né pessoal? A gente gosta muito do Xbox Game Pass, a gente gosta muito do serviço onde a gente paga um preço acessível por diversos jogos bons. Agora vindo mais jogos bons ainda. A gente vai ter no final do ano aí, no lançamento, Day One, Call of Duty, Black Ops 6. A gente está chegando hoje, no dia 25 de junho, já a FC 24. Sem contar diversos outros jogos que vão chegar até o final do ano. Então, isso é muito bom. A gente vê o Xbox se movendo, né? Apesar de tudo não tendo grandes vendas, por exemplo, de console. A gente vê a Microsoft e o Xbox se movendo para ter uma campanha mais agressiva. Para fazer com que as pessoas entendam mais o serviço. Que é essa, é a ideia, né? Fazer com que as pessoas entendam o serviço. E o serviço esteja na casa de toda a população brasileira. Não sendo só em console, mas também sendo em PC, sendo nas televisões, já com a parceria com a Samsung. Enfim, a gente tem diversas possibilidades de ter Xbox e Microsoft em algum lugar na sua casa. E isso com certeza vai ter. Então pessoal, é isso. Tio Vini na área. Muito obrigado pela audiência. E eu fui! Tio Vini na área.